Boa noite, Débora. Pra você e pra todos ligados aqui no RTV Sul Notícias, eu tô chegando com o giro regional de hoje. Eu começo falando com você de São Ludgero, que trabalha no campo, porque tá na hora de declarar o seu imposto sobre propriedade rural no município. Tem que procurar a funcionária Denise, na prefeitura de São Ludgero, que já divulgou isso, mesmo que você seja isento. Se você tiver alguma propriedade rural em São Ludgero ou morar em São Ludgero e ter em outra cidade, é possível também fazer isso na prefeitura. Todo mundo tem que declarar, isentos ou não. E você de Treviso, Treviso chegou aos 18 anos de idade na vacinação contra a Covid-19. Então, chegou provavelmente a sua vez aí. Você que tá nos assistindo, pelo menos a grande maioria, a imensa maioria do pessoal de Treviso pode se vacinar. Hoje, por exemplo, vacinaram mais 175 pessoas. É muita gente. Deve baixar ainda mais amanhã a idade pra vacinação na cidade de Treviso. E olha, a prefeita Sayonara, lá da cidade de Lauro Miller, está repercutindo muito, porque a Câmara de Vereadores tinha aprovado por unanimidade um projeto de lei para que, em tempo real, fosse atualizada a informação da transparência da Prefeitura Municipal. E ela vetou. Depois de a Câmara de Vereadores ter aprovado esse projeto aí do Portal da Transparência em Tempo Real, ela vetou. Por unanimidade, hein? Tinha sido nem o pessoal da situação, nem quem a apoia, havia concordado com ela de vetar essa situação. Ou seja, desse projeto não passar. E aí ela veta esse projeto. Então, tá tendo muita polêmica lá, porque os vereadores estavam buscando mais transparência e a prefeita fez uma série de alegações. Disse que vai ser mais gasto para o município, entre outras coisas, que competem ao Poder Executivo. Então, tá repercutindo bastante. Isso ainda vai dar o que falar lá em Lauro Miller. Por hoje é só. Eu volto amanhã e muito boa noite.